E no vídeo de hoje, começando os vídeos de culinária Jeff e Nielin no desastre Voltamos da rotina depois da viagem Voltamos da rotina depois da viagem Aqui ó, com a consequência ainda aqui ó Estou falando sério? Terminando de cicatrizar aqui do da lagosta que nós comemos A boca dela não está mais inchada É, a minha fica inchada aqueles dias É, vamos estar mais de boa Glória E mano, a receita de hoje é o frango do TFC É muito bom ouvir o vídeo A gente pegou um vídeo como inspiração Vou mostrar pra vocês o vídeo Não é uma receita tão difícil O único perigo aí é nós queimar alguma coisa Como sempre, né? Queimar? Esse aí é o vídeo que a gente assistiu, mano Esse frango bem empanadinho com esse molho Ele ensina a fazer o molho também Sim, ele ensina a fazer tudo certinho E tem os ingredientes que a gente vai comprar, mano Ele faz essa mistura todinha aí, mano Bota um monte de ingrediente E deixa o frango aqui uma hora marinando Pra poder pegar o tempero, pra ficar bem gostosinho Depois disso é o resto do processo que vocês vão acompanhar com a gente Mas é só pra você ter uma noção basicamente de como é feito Esse aí é o molho que ele faz também Então vamos fazer tudinho E vamos fazer também molho verde, né? Eu gosto de molho verde Vamos tentar fazer os dois molhos, mano Esse molho que ele fala no vídeo E o molho verde Então vamos ter dois molhos pra gente comer junto com esse frango da KFC E vamos lá, mano Para os ingredientes, o que é que nós temos? O principal, né? Vamos ter que ter um peito de frango A gente vai cortar em pedacinhos Vai ter que ter quatro ovos Um copo de leite Uma colher de alho em pó Uma colher de páprica defumada Uma colher de alçafrão Acertou! Uma colher de caldo de galinha Uma colher de pimentão Eita, etc, etc, etc Eu vou deixar bem aqui na tela Pra vocês verem Caso vocês querem tirar print Pra depois vocês tentar fazer Vocês tiram print Faz tudo Então tem esse recheio aqui Esses ingredientes aqui É pra fazer o frango Esse aqui de baixo É pra fazer o molho Pra comer com o frango E tem esse de baixo aqui Pra preparar o frango Daqui que vai deixar marinão, né? Pra preparar pra poder fritar Então é isso, mano Temos um vídeo Que é pra gente fazer Como base Como inspiração E temos o recheio E agora a gente vai partir Pra comprar todos os ingredientes A parte mais difícil Vai ser procurar todos os ingredientes Porque tem esse Como é o nome lá que tu falou? Cereal sem açúcar O mais difícil vai ser esse, mano Achar o cereal A gente não sabe na verdade Porque a gente vai num lugar E não tem tem que ir em outro Então vamos lá nesse rolê Tocar o novo da Bonita Que cês já viram, né? Qual a sensação de andar dirigindo Um rim dei Rim dei Rim dei Não, rim dai, eu não Não me corrija, toma Rim dei, peguei um dinheiro contigo E não te paguei Ih! É isso, mano O carro dela é bonitão Tem tudo, velho Tem essa TVzinha aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu colocar na TV aqui, ó Só que não vai aparecer aqui Por segurança, né? Porque quando ela tá dirigindo Aí ele bloqueia a TV Aí fica só o audiozinho Só quando o carro tá parado É, quando o carro tá parado Aí ele libera a TVzinha Mas tem isso em todos os canais, mano Tá, poxa Parabéns pelo carro, bebê Com que está nova Com que cagou bem aqui, ó É, com que cagou bem aqui, ó O resto do mortais De um cocô de pumba aqui, mano, ó Ah, que nojo Gente, ainda estamos comprando aqui algumas coisas Aí a gente vai comprar os ingredientes do molho verde, né? A gente já pegou aqui a salsinha A gente descobriu aí um vídeo de molho verde Só com ovo cozido Dois ovo cozidos Um dente de alho Isso aqui E creme de leite Creme de leite Só isso, muito fácil Mas não precisa aquele monte de óleo Que a gente taca, né? Então vai ser bem fácil a gente fazer Falta só uma cabeça É na cabeça Uma cabeça de alho Só de alho E pra completar os ingredientes, mano Tá faltando só isso aí, ó É, do molho verde E não pode faltar o óleo pra fritar o frango, né, mano? É verdade Achei o óleo, achei o óleo E eu achei isso aqui, ó Pra colocar o frango no pé Essa aqui vai ter que fazer pouquinho, gente Porque dá muito pouco Não, mas é Um pouquinho mesmo, ó Não tem que fazer pouquinho E aí Tentei, tentei achar o alho em pó, mano Não tem, então eu peguei esse alho granulado Aí a gente vai bater mais um pouco Não é que ele tem um negocinho de girar Ah, é Aí vai virar o pó Então é isso, mano Verdade Tudo pra vocês Ó, mano Já até comprei aqui, olha Esse aqui é o sem adição de açúcar Vocês podem ver aqui, olha Blocos de milho Sem adição de açúcar Então é cereal sem açúcar Como ele pediu no vídeo Os outros ingredientes tem tudo na casa dela Então a gente já comprou tudo que não tinha, né? Então é só partir pra casa dela fazer agora Olha, tudo certinho já, gente, ó Então matamos Aqui é o Brasil Cheguei, mano, no condomínio da... E esses aqui são os ingredientes que nós comprou Mano, já vou tacar o frango aqui, ó E deixar descongelation, né? Pode ser, quando tá aí, mais rápido, controlo de match Na receita são dois ovos, mas eu vou usar só um É pra porque tu vai colocar pouca coisa aqui, né? É, pra comer honesto Se eu fizer dois ovos, vai ficar muita coisa Esse primeiro aqui é pra deixar o frango marinando Aí, olha aí, ó Quatro ovos Um copo de leite Uma colher de alho em pó Que é esse aqui, ó Que nós já pegamos Óbrica defumada Tem aqui Açofrão Uma colher de caldo de galinha também tem Uma pimenta do reino Uma colher de sal Só isso, mano Aí mistura tudo e já é o molho Pra deixar o frango dentro, marinando Vixe Vixe, vixe O que que foi? Imagina a situação Nossa, fritou o frango Fez tudo certinho Papapu Aí não vai comer o frango com o quê? Refri O quê? Não acredito Não esqueceu do refri, mano Desgrava! É, depois a gente vai lá comprar Então vamos meter macho aqui, mano Aqui os ingredientes, olha Quatro ovos Um copo de leite Vocês lembram disso aqui, gente? Não tô lembrado, não Coraçãozinho partido É, cadê a outra metade do coração? Lembra do vídeo lá Que é o coração Que tinha que juntar com isso? Acertou Mas quem não assistia Teus vídeos também Só que lembra Deixa o comentário aí Deixa o comentário O comentário, mano Oxi Aí, ó Taca ali Um copo de leite Quatro ovos Taca aqui dentro Aí mistura com tudo isso aqui É, vamos partir logo os ovos Quatro ovos E agora vamos colocar Esse leitinho aqui, mano Vou logo tacar aqui dentro o leite Ó, mistura tudo Vamos lá, gente Agora ele vai bater aqui, ó Continuando Ah, é, tem um óleo frito ainda O óleo... Continuando Coisado Vamos tacar isso aqui, mano Pra poder ficar bem fozinho, né? Vamos ver se vai dar certo Vai dar certo? Eu acho não Que não vai dar, rapaz Não vai dar essa porra! Vai, 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 vai Vai, 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 vai Meu Deus É doido Acho que foi, né? vamos deixar assim então né ele falou uma colher lá então tá aqui ó um pouquinho de sal tá bom aqui ó só um tático de sal isso aqui também é ok ele coloca bastante mas é uma colher de pimenta do reino é uma colher de pimenta também tá bom menino de pimenta do reino aí páprica defumada e açafrão açafrão uma colher também de açafrão uma colher de açafrão e uma colher de páprica defumada um pouquinho tá bom tá bom é isso agora nós vamos misturar aqui ó vamos usar a água quente daqui para ajudar né para descongelar mais rápido do frango não tem medo não que esse negócio branca do ovo e aqui também tem o ovo frango e outra coisa o ovo é da galinha a galinha que é o ar nada a ver tudo certo rapaz tá certo isso gente nós esquecemos que não pode molhar frango pelo menos é o que dizem aí vocês são especialistas aí da cozinha né mano nós é um desastre é só pra descongelar não tá muito duro é bom agora vamos fazer o que o molho verde é a parte que eu mais gosto aí nós fez o molho e esqueceu do flango né é o perro não é é o flanco é para colocar dentro do molho do flango esse frango vai aqui dentro também só que aí lá ele usa o frango frango e pó como nós não tem o frango e pó vamos aqui do que não vai dar no mesmo vamos esfarelar aqui dentro e misturar e é isso agora só mexer mistura mais uma coisa não a gente vai usar só um peito de frango para não estragar a comida né a gente vai guardar esse outro aqui ó aí você pode me xingar aí por que que você não tirou só um peito e deixou o resto lá na bacia burrice pois é que o índia burro eu coloco água do do ovo cozido aqui mas vai dar certo pega um pai que agora vai vai vamos lá você vai precisar para fazer o molho verde um ovo cozido na verdade são todos mas eu vou usar só um um dente de alho taca o dente lá dentro a metade de um creme de leite não muito que eu vou dar metade nela e só usar só metade e agora eu vou lavar esse bicho aqui e a salsinha cortar e picotar e colocar aqui dentro voltando o molho verde tá aí ó já tá pronto o molho verde para colocar no recipiente e agora vamos cortar logo esse frango aqui né já troquei de água vocês estão vendo aqui troquei de água para acelerar aqui e vamos cortar agora eles um cubinho eles como se tivesse vários frangos aqui gente ficou assim o frango bem bonito agora vai só colocar do nada um dedo ali do nada agora você vai colocar aqui dentro né e deixar o ele infiltrando né o molinho vamos trocar aqui dentro olha como ficou só misturar e esperar esperar uma hora aí esperar uma hora aqui dentro para sempre o molho entrar no frango né meu povo vamos também comprar agora o refri né que a gente vai aproveitar que o frango vai ficar de molho lá no molho até uma hora tá sempre de molho cheguei aqui né no mercado adulto a carteirinha um um quente dela achar olha a chave dela mano que o rosa vamos pegar o de sempre mano agora na antártica né não abandona aqui a mão na coquinha já o refri agora sofre tal flango e agora vamos fazer um molho especial o outro molho é outro molho leva isso aqui isso aqui é toda essa mistura primeiro que que ele fala açúcar mascavo açúcar mascavo já nem açúcar mascavo é açúcar mais caro porque ouve chucado é melhor que é mais caro uma colher de do mascar o resto é só misturar uma colher de molho inglês nunca vejo esse molho também não sei nem que gosto tem xablau tá bom menino uma colher de ketchup vamos lá uma colher vau xablau vamos botar isso aqui também vamos lá uma colher uma colherada disso aqui e tá bem gostosa nessa colherada peraí deixa eu gravar aí foi foi grave um pouquinho isso vai ficar muito azedo ele falou que é só um de limão acabamos de ver que tem maionese e páprica picante é páprica picante páprica defumada não tem picante de na marcha mesma coisa é defumada agora vai a defumada mesmo para um pouquinho é só bem pouquinho mas é uma colher que ele taca lá ó meu deus devolveu pronto tá aqui ó devolveu só um pouco de meu deus pronto agora coloca isso aí maionese e acho que só pronto né tá bom mas coloca mais um pouco maionese maionese não um pouco agora só misturar é acho que eu vou quem sai eu acho mas eu vou ver aqui no vídeo vai ver no vídeo alguns momentos depois a gente viu no vídeo e é isso mesmo só não misturar aqui olha só o molho gente olha a diferença olha aí fica bem fica mais o dele ficou mais claro então coloca só um pouco de maionese vamos tacar maionese então mas ele estava um gostinho né o gosto tá bom já provei aqui um pouquinho agora a bonita já vai colocar aqui ó no recipiente que a gente comprou lá o molho verde ficou top mano molho verde olha só a cola dentro olha lá tá ficando top olha tá enchendo lá o vidrinho ó prontinho mano tá aqui o molho verde eu vou deixar do ladinho desse outro molho que nós fiz molho verde e o molho especial que é o do vídeo que a gente aprendeu esse aí é o molho especial e aqui no vídeo que é tipo pegar o frango e colocar na farinha para a gente poder fritar agora ela tá aqui óleo botar os óleos para esquentar o frango sim para deixar bem esquentadinho agora vamos fazer aqui a farofinha que é isso aqui e isso vamos pegar isso aqui que é o parente de trigo aqui olha esse daqui ele é sem açúcar mano sem açúcar nenhum o que que ele fala ele coloca aqui e esmagada a mão mesmo vamos quase acabando agora só um pouquinho de farinha de trigo uma colher aqui e com o meu também ó pimenta do reino e com o meu queimou agora só misturar só misturar agora aqui ó do jeito que tá aqui não vai só tacar o frango aqui pronto misturando aí vamos colocar aqui ó o frango já o frango já o frango empanado franguinho empanadinho do jeito que tá aqui o frango já o frango aqui é só tacar no olho agora é bom tu colocar bem aqui dentro assim ó que dentro aí coloca lá vamos colocar o máximo que der aqui então vamos lá vamos logo de tocar esses três quatro é um é dois é três tá quente o óleo e é só fritar bebê coloca mais pra ver já que o óleo vamos ver coloca uma colher menino é só mãe que consegue fazer minha mãe fazer assim só mãe que consegue fazer a atualização a brejebre aí a gente não provou a gente vai provar junto com vocês a gente abriu para ver mano olha só olha a fumacinha saindo veio tá perfeito toquei toquei mais uma receita que deu certo não não sabemos se deu certo vamos comer para provar com você é com o molhozinho é para poder saber se deu ok mano olha como que ficou perfeito esse frango que as escaminhas é muito perfeito muito perfeito já tô ansiosa para comer e tudo isso é um molho ó peraí ó os molho refri ó refrigerante e tudo que deu certo agora só experimentar com ela eu sei que eu sei que é o que tá bom né é né que a gente não sabe como é que tá e a glória vamos lá vamos provar logo aqui depois nós vamos lá comer né vamos chegar lá então vamos vamos chegar lá essa é a hora da verdade nossa você tá muito bonita bem olha isso gente olha isso olha olha na câmera aqui tá bom será que tá bom vamos provar agora vamos provar cara o lucas lira postou o vídeo a quatro horas sem e nós aqui e nós mora aqui perto da gente ele mora em brasília nós mora em brasília então essa semana aqui é porque sabe nos estados unidos lá os estados unidos estados unidos aí voltou para brasília e os vídeos dele são massa a minha inspiração a minha também esse casal é top é a verdade pronto refrizinho aqui e isso agora eu vou levar para o frango né vamos ver o flango olha o molhinho o primeiro molhinho especial que o cara falou lá né ele de perto nossa tá focando peraí tá focou focou meu deus vamos lá vamos lá e meu deus você tá muito bom velho será dine ai ele tá ansiosa vamos lá gente ó tá bem quentinho aqui ó dá uma rodadinha aí imagina uma giroscópio girou botou na boca e mano tá muito bom meu deus olha o sabor vamos ver vamos ver o verde se deu bom também será que tá bom igual o outro bora ver nossa veja que eu tô comendo já tô me cuspindo aqui doido para comer mas ele tá melhor tá melhor né te falei velho tá muito incrível esse molho aqui tá muito incrível tchau muito top muito top dancinha de comemoração dancinha frango k s k f c vamo pausar para não dar direito autoral né mano recorreco reconsiderações finais fala o que que tu que tu achou real real o sucriro deixou bem mais socrante sim mano olha isso tá muito gostoso ó tá muito crocante e o frango fritou direitinho mano ficou cru ficou perfeito tá vendo aqui as casquinhas essas casquinhas aqui que deixa ele bem crocante que é o do sucriro lá do não é sucriro o nome não gente como é que é o nome daqui ó o cereal mano cereal sem açúcar dá um brinde aí ó mas mas dá um brinde aqui nós dois ó mais uma que nós não queima cozinha mais um que nós não queimou aqui a cozinha quase se queima lá no fogão sim esse molho tá surreal de bom tá muito bom nessa combinação toda que nós falei lá ficou incrível demais que o que a gente viu no vídeo cara acho que eu como inspiração isso aqui tá muito bom agora vamos continuar comendo assistindo lucas lira e eu espero muito assim a gostar do vídeo de hoje deixa o like se inscreva aqui no canal inscreva no canal e dê ideia de outro tipo de comida para gente fazer sei lá é é bobs vamos tentar imitar um bobs aqui é pouco a fc ficou perfeito vamos tentar imitar um samba olha o samba também dá bom a gente pode tentar imitar um samba então em vez de comida que vocês querem que a gente faça aqui que a gente imita a gente vai fazer para vocês é a nossa versão caseira e é isso estamos juntos para ter gostado e até o próximo